Um homem foi encaminhado para o hospital e depois para a delegacia após ser atingido por disparos, um disparo acidental de arma de fogo. A arma foi apreendida. O caso foi registrado aqui no leste de Minas. A repórter Alessandra Garcia está de volta para contar esse caso para a gente, Alessandra. Ei, Tomás, esse caso foi registrado ontem no Corrego Santa Cruz, que é a área rural de Virgolândia. De acordo com o boletim de ocorrências, o homem, que tem 34 anos, esse homem que foi ferido, ele estava embriagado e estava na casa do pai dele quando o disparo aconteceu. De acordo com o boletim de ocorrências, esse disparo teria sido acidental. O homem foi encaminhado para o hospital regional aqui de Governador Valadares e a arma que foi apreendida, e, aliás, uma arma que estava lá nessa residência, uma arma do tipo polveira, foi apreendida e encaminhada para a delegacia. Tomás, é com você.